Música 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 Eu tenho que ouvir você, eu tenho que ouvir, eu tenho que ouvir Oh, oho, 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 oho O que eu falo Uriel foi feito é O que o marido foi aqueledonho A CIDADE NO BRASIL 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 Música 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 Porque mandanle, a chancha, ela só trece V dużão amada, ele só trece Vultor que ele não gosta, ele só faz Vultor que ele não gosta, ele só quer Vai arrega ao poder Diga-da-wa-la jantinha, divina-lada Diga-da-va-la 거�a-la jantinha, divina-lada Amém. 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 Amém.